Você está ouvindo o podcast do MISTIATO Especial Humores Olá! Essa série especial de podcasts comenta o dossiê sobre os 70 anos da entrada da televisão no Brasil, publicado na 28ª edição da revista Humores. O periódico científico se dedica aos estudos da comunicação, linguagem e mídias. Esse dossiê foi organizado pela pesquisadora e editora convidada Amanda Miranda e por Rosana de Lima Soares, editora científica e uma das líderes do MISTIATO. Em cada episódio, ouviremos as autoras e os autores falando um pouco sobre seus artigos. Confira! No artigo intitulado Telenovela e Memória, vale a pena ver de novo? Reprises em Tempo de Pandemia Os autores Nilda Jacques, Guilherme Libardi, Joselaine Caroline e Vanessa Scalei observam as práticas de consumo de telenovela pela audiência em contexto do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Eles partem das discussões inerentes ao papel da narrativa ficcional para a memória, buscando evidenciar como ela é atualizada no caso das reprises. Os autores identificaram de início as estratégias adotadas pelas principais emissoras brasileiras para se adaptar a esse momento de distanciamento social. Depois disso, divulgaram um questionário online com perguntas relacionadas à maneira como os espectadores viam as reprises, reunindo 265 respostas. Eles identificaram, então, que no contexto de isolamento, o consumo de telenovelas aumentou, sendo que a nostalgia foi o principal motivador desse retorno. Nesse movimento, foi possível observar que novos sentidos foram inaugurados pela audiência, tecidos por mudanças de postura em relação a temas específicos abordados nas narrativas revisitadas. Leia o texto completo na Revista Rumores. Você acabou de ouvir um episódio do podcast do Mediato dedicado ao dossiê sobre os 70 anos da TV no Brasil. Para baixar esse e outros artigos, acesse o site da Rumores em www.revistas.usp.br Siga o Mediato no Facebook e Instagram para ficar por dentro de todas as nossas atividades. E até o nosso próximo encontro!